No Maranhão, a tradição secular da artesania do mar. Embarcações regionais, construídas com a sabedoria de gerações e agora resgatada pelo estaleiro Escola do Sítio Tamancão. Mestres, calafates, pintores e veleiros. Profissões aprendidas com paciência e respeito através da tradição oral e que agora sim poderão ser novamente desempenhadas em condições dignas. Disse mestre Pedro Alcântara. O barco é feito assim todo torto para ficar direito na água. Ensinamento do mar. Segredo de Carvinteiro. A confecção de instrumentos e de artefatos, o corte das velas e o desenho do casco guardam um jeito muito próprio de exercer o ofício que todos os dias garante pescar e transporte a milhares de pessoas. Populações litorâneas e comunidades ribeirinhas de todo o Maranhão dependem diretamente destas atividades. O cúter do Maranhão ou canoa costeira O bote com sua proa de risco A biana O igarité O boião O casquinho A gamparra A rabeta O iate A biana com casario Cada barco uma história Porque nasceu assim Em geografia de Mar Revolto Baías Rios Furos E garapés e lagoas Cada barco Se veste conforme as águas por onde navega E o horizonte Fica todo rabiscado De um bailado de panos coloridos E infunados de vento E de memória além do mar A biana com casario